Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se tu tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, ainda ganha um desconto na compra do seu produto e além disso dá uma força aqui para o canal. Então dá uma conferida lá, mas os controles são muito lindos mesmo, vale a pena você dar uma olhadinha. E olhem só, pra começar então falando, claro, aqui do final da temporada, esses vão ser os assuntos aqui nos próximos dias aqui do canal, afinal a próxima temporada tá muito perto de ser lançada e hoje, obviamente, nenhum outro teaser foi anunciado. Eu falei, obviamente, porque não teve vídeo mais cedo e se tivesse teaser eu ia ter postado vídeo aqui no canal. Então, manos, não sei se vai ter teaser, tá? A galera ainda tá com esperança, né? Eu também tô, porque a gente é tudo iludido, a gente pensa que vai ter teaser ainda. Então, né, o pessoal tá botando expectativa que amanhã vai ter um grande teaser, tá ligado? Tipo, vai ter, sei lá, um vídeo, teaser, alguma coisa diferente. Mudando agora de assunto, mano, só avisando rapidinho, né, o pessoal que tá esperando a volta dos itens do Naruto na loja, eles vão voltar hoje à noite, tá? Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. Então, se você tá afim de comprar alguns itens do Naruto, já fique ligado na loja de hoje, tá? Se você quiser comprar os itens, também apoia no canal, eu vou ficar muito feliz mesmo, já que eu sei, né, que muita gente curte o Naruto, né, curte os itens. Se você utilizasse a tag Vagabito na loja, ia tá dando uma força gigante mesmo aqui pro conteúdo do canal, beleza? Mas, enfim, mas, olhem só, hoje foi anunciado novas páginas, novas artes, na verdade, aí dos quadrinhos da Marvel, né, os novos quadrinhos que vão ser lançados em junho, como já tinha comentado. A capa do quadrinho é essa aí, né, que aparece o Homem-Aranha, Wolverine, vai aparecer bastante, né, o resumo já falou isso pra gente. Tem uma das irmãs ali, o Jones e Prisioneiro, e também a Shuri, né, que é a irmã aí do Pantera Negra. E hoje foi revelado, né, mais artes, então, desse quadrinho número 1, tá? E olhem só que interessante, numa delas mostra o que pra gente? O Galactus, exatamente, mano, só o Galactus, tá? A galera tá comentando que provavelmente vai ser uma página de flashback nesse HQ, tanto é que a gente pode ver ali em cima, né, aparece o Homem-Aranha e o Fundação, não sei direito se é a Fundação ou se é a Origem, não dá pra ver muito bem, mas, enfim, é o integrante do set, dá a entender que sim, é uma página aí de flashback, né, mostrando o passado, o que aconteceu, eu não acho, né, que o Galactus vai voltar. Porém, em outra página que foi revelada aparece também, né, a mesma coisa que já aconteceu no jogo, o duelo do robô versus o monstro Katos. Só que, manos, esse aqui já é um pouco mais interessante, porque, como todo mundo sabe, há vários indícios, né, que esses dois podem estar voltando na história do jogo. O Galactus nada indica que ele vai voltar, agora esses dois, né, tem fortes indícios sim. Mas a gente pode ver, né, que realmente é um flashback, não é uma nova luta dos dois, eu acredito, porque a gente consegue ver ali embaixo, né, o robô meio que matando, né, já o monstro Katos, né, cravando ali a espada na cabeça, né, que foi o que aconteceu aí no final do evento lá da temporada 1. Então, acho que sim, é um flashback. Mesmo assim, eu acho que eles podem estar voltando, tá? E como, não só podem, como acho que isso realmente vai acontecer. Enfim, manos, e a outra página revelada pra gente é essa aí. Essa aí é mais uma arte mesmo, que a gente pode ver, manos, alguns outros personagens que vão aparecer. Alguns integrantes do set, né, o Centista, Shuri de novo, Wolverine, Homem-Aranha. E ali em cima a gente pode ver o Origem, né, que é o integrante do set, que eu já comentei, que ele pode ser uma skin do próximo Paz e Batalha. Vamos ver, em algum momento ele vai ser lançado. Tanto ele como o Jones e Prisioneiro, né, aparecem, então, vão aparecer, né, nesse HQ aí da Marvel, que vai ser lançado em junho. E eu quase tava esquecendo, na verdade, né, tem outra página revelada pra gente. Como a gente pode ver, né, ali tem, de novo, né, os mesmos personagens, basicamente. E duelando, né, dá pra ver ali contra a Ordem Imaginada, tá? Então essa guerra vai acontecer sim. E essa página chamou muita atenção, porque a gente pode ver que tem uma pessoa ali, né, controlando aquela máquina de escavação, né, que foi utilizada pela Ordem Imaginada. E muita gente, né, tá indicando que isso, na verdade, vai ser um futuro veículo do jogo. Não sei se todo mundo tá ciente, mas o Epic Games tá trabalhando em tanques, tá ligado? Então talvez esse aí seja um tanque, né, que vai ser um novo veículo. Não é bem um tanque, mas pode ser que nos arquivos seja esse o nome, né, que eles estão dando ali pra esse futuro veículo que a gente vai poder dirigir. Vamos ver, né, se vai ser realmente isso. Porque dirigir um tanque ali de escavação, basicamente, ia ser um negócio muito louco. Mas a gente também não consegue ver um personagem do jogo. É meio que só uma pessoa ali desenhada, como se estivesse controlando e nada demais, né. Mas enfim, o pessoal tá comentando, então acho importante falar aqui também. Quem sabe esse é um veículo que pode ser lançado no futuro, que foi vazado, eu vou dizer assim, nessa página aqui também. Mas então tá aí, né, algumas páginas reveladas pra gente realmente bem interessantes desses novos HQs, né, que vão ser lançados daqui a alguns meses. E claro, né, que daqui a algum tempo, né, mais páginas serão reveladas, mostrando mais coisas. E quando isso acontecer, eu vou estar comentando aqui com vocês também. E pessoal, no vídeo de ontem, né, eu comentei com vocês todas as teorias e especulações, né, coisas que podem chegar, então, na próxima temporada. Só que uma coisa que eu esqueci, né, que muita gente falou, que realmente faz sentido também, é de uma possível também na skin do próximo passe, que é o Pacificador. Eu já tinha comentado sobre ele, ele ainda não foi lançado, né, o que é um pouco estranho, porque o dono de Mostardão, né, o próprio John Cena já deram indícios que ele vai chegar no Fortnite, e a série, né, já foi liberada, faz um certo tempinho aí, e até agora a skin não foi lançada. Mas enfim, né, muita gente tá na expectativa também que esse personagem da DC seja uma próxima skin do passe de batalha, e realmente isso pode acontecer, por isso tô avisando a respeito disso. Então, né, resumindo, né, tem todas as skins que eu falei no vídeo de ontem, mas o Pacificador podem aparecer no passe. Não acho, né, que vai chegar todas elas, acho bem difícil, mas talvez algumas cheguem, né, tipo, eu tô acreditando que sim, vai ter um personagem da Marvel, lembrando que o pacificador é da DC, então pode ser que tenha um da Marvel, um da DC no próximo passe, e o resto, né, sejam skins aí do jogo e tudo mais, porque eu gosto de skin criada pela própria Epic, mas vamos ver, né, tá aí então, né, outra teoria que eu esqueci de falar ontem, o pacificador também pode ser uma skin no próximo passe, vamos ver se de fato ele vai chegar ou não. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre uma recompensa gratuita, né, que foi liberada hoje, aí pra todo mundo poder resgatar, que é um spray do Doctor Who, tá? Esse spray aí, como vocês podem ver, não é um spray, né, tão extraordinário assim, mas ele tá indicando uma parceria, né, do Fortnite com o Doctor Who, tá ligado? Obviamente. Mas, enfim, né, se você quer essa recompensa, é só você utilizar esse código que tá aparecendo aí na tela, vou deixar também na descrição, que é mais fácil, é só você entrar lá no Google, né, colocar resgatar item Fortnite, entrar no site lá, oficial da Epic, e colocar esse código e pronto, você resgata na sua conta, beleza? Inclusive, né, como foi liberado esse item agora, muita gente também tá falando, né, a respeito de uma possível skin do Doctor Who no Fortnite, quem sabe, já no próximo passe de batalha. Manos, imagina só que louco isso também, porque já estamos no final da temporada, a Epic libera essa parceria agora, tipo, do nada, e isso realmente chama um pouco a atenção do pessoal, né, então, tá aí outra teoria, mas essa aqui eu não vou botar minha fé, não, né, eu boto mais fé nas outras skins que eu falei antes, mas, enfim, se tiver alguma skin do Doctor Who, né, eu avisei por aqui também. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí o que você acha, então, né, dessas páginas reveladas pra gente, aí, do futuro HQ, né, da Marvel com o Fortnite, será que o Origem que aparece, né, o Prisioneiro, vão ser lançados já na próxima temporada, ou só perto, né, aí, do lançamento do HQ que vai ser só em junho? Enfim, né, vamos ver, mas o que interessa é que eles vão aparecer na história do jogo, comenta se você também acha que é possível o Pacificador aparecer no próximo passe, até agora, a próxima temporada tá muito misteriosa, né, não teve teaser, não teve nada, então, tudo que a gente sabe, né, são apenas as teorias que fazem mais sentido, especulações, por isso, eu acho interessante vocês comentarem as opiniões de vocês aí também. Se você gostou do vídeo, manda os likezão, porque me ajuda muito, tá? Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! Tchau, tchau! Vamos lá.